E aí Tem que ficar aqui ó, meu irmão cara Derrubei um, derrubei um, vamo 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 Matei, equipe eliminada Não, falta um não Não, essa sniper tá cantando filho Que sniper é essa? Carrazinha Acolha, leque Caminhão, caminhão lá Nossa Eu tirei colete dele daqui Viado Caraca, os que estão discutindo ainda sobre dinheiro E porra A gente já tá ruxando, Clavin Bora lá neles Ah 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 Que papo é esse tio Que papo é esse tio Calde paraquedas Tem gente aqui velho Tem gente aqui No Tem que ver nessa casa aqui, velho. Nessa casa aqui tem gente, não tem? Que isso. Nossa. Derrubei um, derrubei um, derrubei um na casa do lado. Derrubei um da casa do lado, mano. Tenta atirar lá. Atira lá, atira lá. Ah, review. Tenta atirar lá. Tenta atirar lá. Tenta atirar lá. Nossa, viu, Matheus? Não, mas queira. Matei. Vocês amassaram na casa? A hum. Puta que pariu. C4. Ah não. Tchau, tchau.